Mal olhado, pessoal, até que ponto ele funciona de verdade. Ao longo dos últimos anos no Torá com você e nos canais, eu falei sobre esse assunto. Aproveito até para assistir aulas longas e aprofundadas sobre esse tema, mas de modo curto e direto. Até que ponto o mal olhado realmente pega nas pessoas? Bom, esse assunto existe no Torá, ele é real. E a Acova vindo Jacó, quando mandou os filhos, porque estava tendo fome no Egito, ele achou que o filho dele tinha morrido, e Yosef, né, e Benjamin por um tempo ficou preso lá. Quando eles foram lá comprar comida no Egito, Jacó falou para cada um entrar em uma porta diferente do Egito. Por que não entra todo mundo junto? Ainara, mal olhado. Eles eram bonitos e fortes, isso podia chamar atenção. E quando a gente recebe mal olhado, vem decretos às vezes amargos, diminuição do tempo de vida e tudo mais. Aí você pergunta, cadê a justiça divina? Se uma pessoa que tem tsar'ayn, ou seja, uma pessoa que é mesquinha com os olhos, está querendo olhar para a minha vida? Por que Deus deixa aquilo pegar em mim? Resposta, não é que ele deixa, ele só permite quando, de fato, a pessoa que botou o olho em você, ela tem razão. Ou seja, se estão olhando para um carro novo teu, e você está esbanjando, esbanjando no sentido negativo, a Shema, ele bota um tribunal celestial com os anjos, testemunhas de cada lado, essa pessoa merece esse carro que ele tem? Merece mesmo, 100%? Ele não precisa da minha piedade para isso, só pela justiça? Mereceu? Nenhum mau olhado vai entrar. Não mereceu e ainda está esbanjando de um modo soberba? Quebra uma janela, funde o motor, daqui a pouco o cara está com problema. Então, o mau olhado é uma coisa que realmente existe. Quanto mais a gente confia em a Shema, e a gente acredita que essas coisas não vão pegar na gente, melhor. Agora, desdenhar e achar que não existe, não é uma boa forma de proteção. Uma das melhores formas para se proteger de mau olhado, é você pegar, estender o dedão da mão direita, e envolver com a mão esquerda. O dedão da mão esquerda, botar para baixo, envolver com a mão direita, e falar, Ana, eu, no meu caso, ele há o filho, e fala o nome da mãe. Mizarode Iosef Katina, da linha de José, eu venho, Iosef, que não recai sobre ele, mau olhado. Ben porat Iosef, ben porat a lei Ayn. O começo todo você pode falar em português, eu, Eliá, o filho de Joana, venho da linha de José, o Iosef, da qual não recai, mau olhado. E aí, só termina em hebraico, ben porat Iosef, ben porat a lei Ayn. Todo dia de manhã, você pode fazer essa secular, esse conselho cabalística, e é tudo de bom. Bom, se você está numa situação específica, que você acha que pode botar uma olhada, obviamente é bom você fazer uns terrilinhos, salmos antes, rezar para a Shem, falar com a Shem. Existe também um costume da Kabbalah, que é trazido pelo Ben Israim, grande justo, Rav Iosef Haim, que você pega uma plaquinha de prata, pode ser fininha, para ser mais barato, pega um ovíris, e manda ele cravar a letra rei. Quinta letra do alfabeto, é o bairro da letra rei. E isso faz com que a Shem abençoe através dos segredos das letras que Deus colocou para te proteger. Não é a letra rei que te protege, não é o cordão que te protege, a gente só acredita em Deus. Mas o conceito, ele emerge de uma luz, e a Shem vai lá e protege. Existem um milhão de formas de se proteger de mau olhado. O principal é acreditar em a Shem, se cancelar para o Todo-Poderoso sempre, e sempre falar, Baruch Hashem, graças a Deus. Ah, isso que eu tenho? Deus me deu. Baruch Hashem, a Shem é muito bom comigo, a Shem é muito doce comigo. Eu por merecer nada, mas a Shem é muito bom. Quando você faz isso, você joga nas costas do Todo-Poderoso. E aí não tem problema, quem vai botar mau olhado no Todo-Poderoso? Então coloquem esses detalhes na prática, esses conselhos que valem muito a pena. Tá bom? Aproveitando também para te falar, você quer entrar no nosso grupo do WhatsApp exclusivo, tá? Para homens e mulheres, e o Darabani Tiberta apenas para mulheres, só entrar em contato com a Camila, nossa querida assessora, e assim você vai entrar num grupo de WhatsApp, que é uma família, que você vai receber material exclusivo do judaico todo dia. Em breve está chegando o curso da Darabani Tiberta, sobre empoderamento feminino através de todos os exemplos das mulheres na Torá. Tem muita espiritualidade, Kabbalah, ética e moral, conselhos atuais, você vai amar. Em breve vai estar aí, na primeira semana de setembro, você já vai saber cada detalhe sobre esse curso, tá bom? E é isso aí, galera. Não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve, vamos bombar o Torá com você para chegar nos quatro cantos do mundo. Tudo de bom e até a próxima.